Tem perfume demais pra quem vai sair sem mim Tem algum dia errado nessa roupa nova aí Tô vendo só uma intenção, com maldade no coração Isso tá gerando traição Se liga que ninguém é bobo, se vacila vacila o dobro Não queira me ver metendo louco Se me trair, eu vou trair também O chifre vai, o chifre vem Se me trair, eu vou trair também O chifre vai, o chifre vem Se me trair, eu vou trair também O chifre vai, o chifre vem Se me trair, eu vou trair também O chifre vai, o chifre vem Isso aqui é o Pedrinho Penação Isso até me cheira da traição Só existe uma coisa pior que eleva um chifre Eleva dois E tem perfume demais pra quem vai sair sem mim E tem algum dia errado nessa roupa nova aí Tô vendo só uma intenção, com maldade no coração Isso tá gerando traição Se liga que ninguém é bobo, se vacila vacila o dobro Não queira me ver metendo louco Se me trair, eu vou trair também O chifre vai, o chifre vem Se me trair, eu vou trair também O chifre vai, o chifre vem É pegação demais, menino É por isso que eu digo que homens só gostam de mulher sem passado E mulheres só gostam de homens sem futuro Bota na pegada do PP É o PP Se me trair, já sabe, né? Repertório novo do Pedrinho Penação A diferença é enorme Esquece, bebê Ah, esquece As novinhas loucas tudo quer sentar pros cap E pira no jeito em que nós faz Sabe que o swing é demais Tem o QH De menor, vivendo tipo GTA A fita é com ele, não tem hora pra acabar Geloginho de fruta Soco na costela Solta o pó na ponta Tem o Pedrinho Renda 011 pro 085 Troca o trap punk pelo forrozinho Ruta cachorrada Siga o namorada Cara de santinho Mas não vale nada Esquece a viração Nós bota tudo dentro sim Bota sentimento não Os PP é pegação Mas bota tudo dentro sim Bota sentimento não Chama na pressão É pra bater no paredão PP chegou Céu Pedrinho Pegação e não mentir Juve no car Audio system Equipadora Lolo Edson Zé Newton Ah, esquece As novinhas loucas tudo quer sentar pros cap E pira no jeito em que nós faz Sabe que o swing é demais Tem o QH De menor, vivendo tipo GTA A fita é com ele, não tem hora pra acabar Geloginho de fruta Solta o pó na costela Solta o pó na bunda E o Pedrinho Renda 011 pro 085 Troca o trap punk pelo forrozinho Ele é cachorrada Cinco namorada Cara de certinho Mas não vale nada Se quer ver a piração Mas bota tudo dentro sim Bota sentimento não O que é pé pegação Mas bota tudo dentro sim Bota sentimento não As que é pé piração Mas bota tudo dentro sim Bota sentimento não O que é pé piração Mas bota tudo dentro sim Mas bota tudo dentro sim Bota sentimento não Chama na pressão É pra bater no paredão Alô meu garotinho Anderson do Camarão Melhor sonho do TV do RN Paredão Cleiton Paredão Cleiton Motos Minha galera de uma camara Frango favorito De ferrar São estilo Iphone Aqui tem com força Rasgueta É o Pedrinho Pegação Tá batendo o paredão Esquece E chama as bichinhas Vai rolar um esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Cerveja gelada Mais tarde tem Moído de maqueijada Dois no chão Forró, mulher, cachaça e som de pá Ledão Pode chamar que tem Curtição Pega o sol com a mão Isso é festa de italiano É festa de interior É festa de interior É festa de interior Bota pra bater no paredão LL paredão LL paredão Alô meu garotinho Se tem maqueijada interior tem que ter LL paredão Toque abro É o repertório do Capê E chama as bichinhas Vai rolar um esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Cerveja gelada Machado tem Moído de maqueijada Boi no chão Forró, mulher, cachaça e som de pá Ledão Pode chamar que tem Curtição Pega o sol com a mão Isso é festa de interior É festa de interior É festa de interior Amor de vão Bora meu garotinho É festa de interior É festa de interior É festa de interior É festa de interior Cerveja gelada É festa de interior Bebê chegou Bebê chegou Eba bateu no paredão Alô Andrezinho Dantas Alô Perdigão Alô Barreira Ué! Se tem festa tem que ter o Pedrinho Pegação Nil Rodas Tamo junto Nil O Nilce Avenida Barredão Tissu Mariela Luiz Carlos Netinho Maracujá Pra toda baqueira no Brasil Avisa que o rei de Avaquejada chegou Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado Sábado o pau quebrou e hoje nós bota a pegada Tá tendo pé de serra embaixo do joazeiro Mexendo bolha, brasa e a carne subir o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Nós engolindo cana e tiramos os contorchinhos Barra na cidade é bom Praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada E barra na cidade é bom Praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Bota pra bater no paredão Ei, ei, ei Acertei Plano favorito Escuta que é sucesso Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado Sábado Sábado, palco e pro e hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra embaixo do joazeiro Mexendo bolha, brasa e a carne subir o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Nós engolindo cana e tiramos os contorchinhos Barra na cidade é bom Praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada E barra na cidade é bom Praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro Vem, vem, vem Vem Eita, porra Aonde você chega, equipadora Vamos, Edson Traz outra mais forte Que essa já perdeu o efeito Traz algo que eu bebo E tire ela do meu pé Aumenta esse paredão Pra eu fingir que nem ouvi Se caso alguém pergunte por ela Eu tenho tempo de fugir E lhe respondi Que não estou com você Um burro, idiota e racional Eu sei que eu sou Como é que eu fui perder Meu grande amor Trouxa e imbecil E o Zé Mané é o traidor Condenado a viver sem você Meu grande amor Condenado a viver sem você Meu grande amor Traz outra mais forte Que essa já perdeu o efeito Traz algo que eu bebo E tire ela do meu pé Aumenta esse paredão Pra eu fingir que nem ouvi Se caso alguém pergunte por ela Eu tenho tempo de fugir Ele responde Eu não estou com você Um burro, idiota e racional Eu sei que eu sou Como é que eu fui perder Como é que eu fui perder Meu grande amor Trouxa e imbecil Trouxa e imbecil E o Zé Mané é o traidor Condenado a viver sem você Meu grande amor Meu grande amor Condenado a viver sem você Meu grande amor Essa é pra lascar o coração de qualquer um Traz outra mais forte Que essa já perdeu o efeito, menino Oh, oh, oh Pepe chegou Oh, oh, oh Tudo normal Nada aconteceu Isso aqui é o Pedrinho Pegação Música nova É mais um almoço Em frente ao espelho Tudo pra dois E acompanhado de mim mesmo O piso do quarto Não tem mais cabelo E nessa cama sobra espaço E travesseiro Tô seguindo a vida normal Mas tá faltando o principal Sem você aqui do meu lado Tô bem Bem, bem, bem mal Eu posso tá aqui comendo O pouco que você amassou Mas saiba que é questão de tempo Pro meu sofrimento Vira seu terror Eu posso tá aqui comendo Eu posso tá aqui comendo O pouco que você amassou Mas saiba que é questão de tempo Pro meu sofrimento Vira seu terror Eu vou virar seu pesadelo Eu vou virar seu pesadelo Não vai querer dormir de medo Porque até no teu sonho Eu vou fazer amor Eu vou fazer amor Eu vou fazer amor É mais um almoço E em frente ao espelho Tudo pra dois Acompanhado de mim mesmo O piso do quarto Não tem mais cabelo E nessa cama sobra espaço E travesseiro Tô seguindo a vida normal Mas tá faltando o principal Sem você aqui do meu lado Eu tô bem Bem mais Eu posso tá aqui comendo O pouco que você amassou Mas saiba que é questão de tempo Pro meu sofrimento Vira seu terror Eu posso tá aqui comendo O pouco que você amassou Mas saiba que é questão de tempo Pro meu sofrimento Vira seu terror Eu vou virar seu pesadelo Não vai querer dormir de medo Porque até no teu sonho Eu vou fazer amor Eu vou virar seu pesadelo Não vai querer dormir de medo Porque até no teu sonho Eu vou fazer amor Esquece! É diferente, menina É pra dançar forró A pegada é essa, raseira Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro amigo Tu tens tudo O que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo Eu quero ser Teu ombro amigo Do descudo O que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção Em direção A lua Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua SL7 Tecnologia Lamartini 7 Life Fora Samir Procurar Procurar Um sentimento E foi visto Por outro Já faz um bom tempo Procurar Sim Uma resposta Pro te amo Depois Uma noite Que ultimamente Não volta Se foi Dormir Ainda Tá aí É sinal De Seu Online Não é Pra mim Eu tô com saudade Do céu digitando Dendo batendo Nas telas Foto aleatório Chegando Essa saudade Só eu que tô carregando Enquanto você Deve tá agachando Bateria com o outro Fulano Eu tô com saudade Do céu digitando Dendo batendo Na tela Foto aleatório Chegando Essa saudade Só eu que tô carregando Enquanto você Deve tá agachando Bateria com o outro Fulano Com o outro Fulano Chega! TV Chegou! Deputado no forró Wilker Moura Alô David Se foi dormir Ainda Tá aí É sinal De Se foi dormir Seu Online Não é Pra mim Eu tô com saudade Do céu digitando Dendo batendo Na tela Foto aleatório Chegando Essa saudade Só eu que tô carregando Enquanto você Deve tá agachando Bateria com o outro Fulano Eu tô com saudade Do céu digitando Dendo batendo Na tela Foto aleatório Chegando Essa saudade Só eu que tô carregando Enquanto você Deve tá agachando Bateria com o outro Fulano O outro Fulano 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 De novo E você Emvorada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi Alguém pra Deus Eu queria esse tipo De pessoa E nós somos Dois tristes E nunca serão Felizes Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais Eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Ovo Casal Que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente Só briga 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 Pra mim já deu Que eu sei de ver Todo mundo feliz Menos eu Em nome de Academia Power Fitness Frango Favorito De Terrax E nós somos Dois tristes E nunca serão Felizes Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais Quanto mais Eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Ovo Casal Que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente Só briga 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 Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais Eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Com o casal Que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente Só briga 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 Pra mim já deu Que eu sei Que eu sei De ver todo mundo Feliz Menos eu Eu fico impressionado Como você mente bem demais Quem não te conhece Acha que superou Mas tá seguindo em frente Olhando pro retrovisor Até ele sabe que na verdade Falta verdade Sobra saudade Por isso todo dia me assisti Morrendo de medo Que eu jogue a isquitube Lisque Se nem o atual da minha ex Tirar meu histori da tela Imagina ela Imagina ela Se nem ele pode ouvir meu nome Que treme logo as pernas Imagina ela Imagina ela Eu fico impressionado Como você mente bem demais Quem não te conhece Acha que superou Mas tá seguindo em frente Olhando pro retrovisor Até ele sabe que na verdade Falta verdade Sobra saudade Por isso todo dia me assisti Morrendo de medo Que eu jogue a isquitube Lisque Se nem o atual da minha ex Tirar meu histori da tela Imagina ela Imagina ela Se nem ele pode ouvir meu nome Que treme logo as pernas Imagina ela Imagina ela Imagina ela Bota na pegada do Pepe Isso aqui Isso aqui é Isso aqui é o Pedrinho Paiassão É o lugar que você vê Onde os CDs Da resenha Que tão no Recife Imagina ela aí Frente a frente Aí ela treme as pernas Ela treme a base A pegada é bruta meu filho Sucesso Sucesso meu garotinho Túlio Milionário Isso aqui é o Pedrinho Paiassão Com casca de bala nas cabeças também Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada Da saqueirinha tudo beba Tão tudo endrelhada Só pra eu e meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perde uma vaquejada Nós não perde uma vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perde uma vaquejada Nós não perde uma vaquejada Chama da volta Isso aqui é o Pedrinho Paiassão Bora ver o vaqueiro Gleisson Esteva Espintas e Comendas Bora marcar Adiós Mas final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada Diretamente para as vaquejadas Do Brasil inteiro Bora de agar Vaquelinhos e braços Geraldo Em uma hora Quando as coisas tem de acontecer elas simplesmente acontecem Amigo É uma loucura Eu tô vivendo uma aventura castigada pelo amor Um labirinto Um labirinto sem sair da onde o medo se converte em tanta dor Vivo um triângulo Vivo um triângulo Amigo A relação com a minha mina nunca foi espinho e flor Mulher perfeita toda uma beleza meiga luz do atoador E a minha vida tem cor Tem cor Amigo E ela só quer me encontrar escondida alimentando esse amor Mesmo sabendo Mesmo sabendo que no fundo tem o dono eu quero ser seu protetor Vivo um triângulo Amigo Irmão tu tem que lutar por amor Não me aconselha isso por favor O marido dela não manda em seu coração Você não sabe o texto dessa confusão Irmão tu tem que lutar por amor Não me aconselha isso por favor E o marido dela não manda em seu coração Você não sabe o texto dessa confusão Minha mina e eu Somos felizes Duas almas matrizes Sei o que é o amor Por isso eu te entendo Ela tem compromisso e você tem temor Não desista amigo 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 E ela já sabia que era loucura toda essa pegação Mas é que a carne falou bem mais alto que a nossa razão Vivo um triângulo É o que eu falei Se existe verdade esse sentimento tem que vencer E o marido dela querido ou não Vai ter que entender Alguém tem que perder Irmão tu tem que lutar por amor Não me aconselha isso por favor O marido dela não manda em seu coração Você não sabe o texto dessa confusão Irmão tu tem que lutar por amor Não me aconselha isso por favor O marido dela não manda em seu coração Você não sabe o texto dessa confusão Aí amigo A parada é o seguinte de amigo pra amigo Fala aí Amigo de verdade conta tudo Vou te dar uma ideia Amigo foi mal A minha atitude foi irracional Estilo animal fora da lei Tanta tentação que eu não aguentei O papo é rap Eu não vou te enganar Arrependido e não dá pra voltar Amigo perdão Faça o que quiser Mas eu te confesso eu peguei tua mulher Eu saí com tua mulher Eu saí com tua mulher Eu saí com tua mulher Eu saí, 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 saí Eu ia viajar com sua amiga Meia noite Você e ela numa cama Fazendo amor Eu saí com tua mulher Eu saí com tua mulher Eu saí com tua mulher Se desprezou E ela é rapariga de morrer, mas fazer o que Se o meu coração é doido por ela E ela é rapariga de morrer, mas fazer o que No dinheiro, no cartão, eu compro a modela Pedi pra ela prestar, mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar, mas ela nunca me amou E agora te dei um castigo, pra ficar comigo Vai ter que mudar, mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido, raparigueiro vindo pra nós dois se picar E ela é rapariga de morrer, mas fazer o que Se o meu coração é doido por ela E ela é rapariga de morrer, mas fazer o que No dinheiro, no cartão, eu compro a modela Ei, 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 acertei Ei, playboy, eu tô de olho na novinha aí do lado Eu sei que ela mora sozinha Será que a princesinha tá solteira? Não tenho namorado Eu viajei com ela na minha Ei, playboy, eu tô de olho na novinha aí do lado Eu sei que ela mora sozinha Será que a princesinha tá solteira? Não tenho namorado Eu viajei com ela na minha Pronto, eu vou te dizer Se eu fosse você Morando com uma gata dessa do meu lado Eu tava em cima pra ver Não ia me conter Chamava ela pra dar rola no meu carro E eu te chamava pra zoar e curtir Um show de forró Dançar, beijar, se embriagar E depois E fazer amor Eu te chamava pra zoar e curtir Um show de forró Dançar, beijar, se embriagar E depois E fazer amor 10% de Red Bull 10% de água de coco 80% de whisky Tô 100% muito louco Tô 100% muito louco Tô 100% muito louco Tô 100% muito louco Oh, oh, mulher e paredão Oh, oh, mulher e paredão Oh, oh, mulher e paredão Prepara, prepara que eu cheguei, menino O jogo começou bem, vem pro ano Chava pra dançar Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando eu deslizei as mãos Pelas suas coxas nuas Estrelas no salão Lua cheio de palão E os olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Jão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Com suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Viva, 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 viva o São João São João começou Olha pro lado Chama o menino pra dançar e a mão aqui Viva na vida Quantos aqui ouvem e os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram internos, outros verão Outros caídos secos no solo da minha mão Da minha mão Gemerão entre cabeças na ponta do esporão Afolhado não me toque o medo da solidão Remendo meu companheiro desantado que anda a dor Me desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Com o olho cego vagueia procurando por um Por um É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Com o olho cego vagueia procurando por um Por um Chama! Viva o São João, viva a pegação Isso aqui é o Pedrinho, pegação daquele jeito São João voltou, meu povo Chama pra dançar Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multigou Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multigou Como no céu vai sumindo Foi uma noite igual a essa Que tu me destes o coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Havia balão multigou Jote e Baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Melhor São João no Brasil Tá aqui no São João da pegação Chama! Bora, 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 bora Na pressão Chama! Isso é o Pedrinho Pegação Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira Vem te vir a canção da goiabeira Brisa, lua, no mato pra cheira Do cometa, do forró, boda, baião Ou nas cores da cauda, do pavão Sanzibato, areque, sepato Fazenda luzes de grande coração E tem a perna azul que tá no prêmio Azul é a cor da alegria No cavalo mambebe sem relevo Vem o galope de Olinda pra Bahia Vem a perna azul que tá no prêmio Azul é a cor da alegria No cavalo mambebe sem relevo Vem o galope de Olinda pra Bahia Viva, 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 viva o São João Viva a vida Viva o amor Isso é o Pedrinho Pegação Morró e baião Morró e baião E ritmo Em São João E eu, eu tô pegando a tua irmã E pá, e pá, e pá, e pá E eu, eu tô pegando a tua irmã E pá, e pá, e pá Ela é gostosa demais, a mina é um tesão Ela me deixa vidrado e chama minha atenção Eu tô ficando com ela escondido do teu irmão Pois ele é ciumento e vai fazer confusão Pois sem querer, eu dei um beijo nela e ela se apaixonou É pra valer, o nosso caso é sério, ela não para de ligar Escute amigo que eu vou te falar E eu, eu tô pegando a tua irmã E pá, e pá, e pá, e pá E eu, eu tô pegando a tua irmã E pá, e pá, e pá, e pá, e pá Quebra pra tudo Seu pedrinho pega a santa Audio system é tipo a doura Papai libera a chave do carro quando eu quiser Mamãe me dá dinheiro pra eu sair dar um rolê Fazer o que? Sou filho único Eu sou mimado, dedo enrola e faço tudo que eu quiser Não existe outra saída Pagar faculdade Hoje é a minha despedida Olha aqui pra que estudar E pra que estudar Se tudo que eu quero o meu pai me dá Olha aqui pra que estudar E pra que estudar Se tudo que eu quero o meu pai me dá E pra que, pra que, pra que, pra que Olha aqui pra que Olha se tudo que eu quero o meu pai me dá Olha aqui pra que estudar E pra que estudar, se tudo que eu quero o meu pai me dá Baixinho, 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 baixinho É assim que toca esse pensãozinho Pressão, 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 pressão É assim que toca a porra do meu paredão Baixinho, 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 baixinho É assim que toca esse pensãozinho Pressão, 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 pressão É assim que toca a porra do meu paredão Ei, 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 acertei Corneta tá falando, meu grave tá ligado Missão impossível, essa banda é do caralho Corneta tá falando, meu grave tá ligado Missão impossível, essa banda é do caralho É diferença É enorme Manda os troféus, manda os reais Chama algumas que senta demais Em janeiro encontrei uma coisa Que deixa o preço de um jeito sagaz Se quer curtir, tá com MC Louca de bala, tá na adrenalina Eu sei que tu e ela é rica Mas a minha vó matem de piscina Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Agora o tempo passou É que o cureque brotou de horror Ela só quer dinheiro sem amor Que nem tem um cadáver por melhor Foi o único que o GF que me encontrou Em janeiro é só lupa da O O doutor na revista, né, desgô Traz o KG do meu tipo menor Tira foto, cinco na piscina Vite bunda pra cima Pique Ronaldinho Facinho, a loja entra no clima Fazendo dinheiro, cura cicatriz Jogando cara, eu tô que nem Lebron Preto com notas, fazendo refrão Eles achando que eu virei maçom Pra cá pular no colchão de algodão Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando É pra bater no paredão maracujá Maranedinho maracujá Amigo Jeffinho É o plano que nós tá com a marcha Tô ser juiz e hoje eu não volto pra casa Onde nós tá as puta faz questão e passa Tipo aonde tiver fogo tem fumaça É os 4M te pega, te mostra como se vive Tem quatro bocas jogadas dentro do carro do índio Me fala quatro coisas que tu quer Qual é teu fetiche Que você fica de quatro depois que eu te dou a xixi Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Bota na pegada do pedrinho, pregação É de pere, com o plano de hoje, razeta É se embriaguear, toma todas Agordei com uma puta saudade de mim Me arrumei, olhei no espelho, não me reconheci O cabelo tava arrumado, cheirando a perfume caro Fazia um tempo que eu não saia desse quarto Não falava com ninguém, hoje eu me sinto bem Me libertei de alguém E agora eu vou voar também Hoje eu vou pro meio do povo, deixar os pescoços roxos Dá os pega escandaloso, bota a cama pra bater O que vai ter de gente escorrendo o perigo Por causa de um bandido criado por você Não estranha minha vontade de viver Não é vingança, é só cansaço de sofrer O que vai ter de gente escorrendo o perigo Por causa de um bandido criado por você De copo na mão, para o lado, para o lado, para o lado, para o lado Não é vingança, é só cansaço de sofrer O que vai ter de gente escorrendo o perigo Por causa de um bandido criado por você Não estranha minha vontade de viver Não é vingança, é só cansaço de sofrer O que vai ter de gente escorrendo o perigo Por causa de um bandido criado por você Meu cabelo tava arrumado, cheirando a perfume caro Fazia um tempo que eu não saia desse quarto Não falava com ninguém Hoje eu me sinto bem Me libertei de alguém E agora eu vou voar também Hoje eu vou pro meio do povo Deixar os pescoço roxo Dar os pega escandaloso Bota a cama pra bater O que vai ter de gente escorrendo o perigo Por causa de um bandido criado por você Não estranha minha vontade de viver Não é vingança, é só cansaço de sofrer O que vai ter de gente escorrendo o perigo Por causa de um bandido criado por você Não estranha minha vontade de viver Não é vingança, é só cansaço de sofrer O que vai ter de gente escorrendo o perigo Por causa de um bandido criado por você LL Paredão Aninho Bora meu gerente, bora João Paulo Gela Aguela, tamo junto Eu e o PP Isso aqui é o Pedrinho Pegação Respeita a pegada do vaqueiro, meu filho Chama na pressão Ah, muita porra Em nome de Vork é Alice Alô, Thiago, alô, Rodrigo Bora, Major, Geraldinho Basta a porra, Geraldinho Olha que não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Nas duas horas que tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, me diz onde você está Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Alô, atende o seu amor Seu PP Eu nunca mais vou te fazer sofrer Chama, seu PP Chove no carro Gelo, só, sininho, hein, geninho Mlog, Alomazinho Chama Olha que não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Nas duas horas que tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, me diz onde você está Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Alô, seu Pedrinho Pegação ligando pra você Pra dizer que eu tô chegando aí Tô chegando aí, meu amor Em nome de Zé do Pix Alô, tudo, tudo, CD Caique, CD E a galera de Florânia, tamo junto Brrr, mano, boi Alô, Luiz Alô, neguinho da loja Vem, pê, paz, mida Vem, pê, paz, mida